Hey baby! Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar os seus backdrops que a gente comprou lá na loja de tecidos como vocês viram no último vídeo. Hoje eu vou te dar dica, duas dicas de como você pode utilizar ou você pode fazer pra estender esse tecido e gravar o seu vídeo com um fundo profissional. Tudo que um dia você sonhou, num flash pode acontecer A maneira mais barata que você tem pra utilizar os seus tecidos é colocando ganchinhos desse que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, esse tipo de ganchinho na parede. Você vai precisar furar, nesse caso, vai furar e colocar os ganchinhos. Outra coisa que você também pode fazer é colocar aqueles ganchos adesivos que tem aquelas fitas 3M, mas tem que ser fita forte, hein, amiga? Pra segurar esse gancho e o tecido ficar bem esticadinho. E pra fazer isso é muito fácil, gente. Você vai colocar, ó, elásticos nas pontas, ó, ao redor do tecido e depois você vai pedir alguém, tá? Vai precisar de ajuda pra posicionar e você ver aonde vai precisar furar, deixando o tecido o mais esticado possível. E aí você faz a marcação e fura com o bote de ganchinhos e é só pendurar os seus tecidos. Já a segunda maneira é um pouco mais cara, porém pra mim foi a que melhor sim atender os meus pedidos. É um suporte, tá? Um suporte improvisado. Não é um suporte fotográfico, profissional, nem nada disso. Mas é um suporte e deu super certo. A vantagem do suporte é que eu posso levar o meu backdrop pra onde eu quiser. Então, se eu quiser colocar atrás do computador pra não mostrar o fundo, eu posso. Se eu quiser tá levando pra um outro quarto, eu posso. Já com os ganchinhos eu vou precisar ficar fixada ali naquele cenário, mas trocando o fundo. Meu suporte nada mais é que uma arara de roupa, gente. Isso mesmo, uma arara de roupa. E eu paguei R$99,00 nesse suporte lá no Mercadão de Madureira. Ele tem R$1,50 de largura, ó. É uma boa largura. E quando eu coloco o fundo, que eu cravo aí o foco direitinho, parece que ele é muito maior. A loja que eu comprei esse suporte foi no Moralegião do Aramado, que podia patrocinar nós, mas não patrocina não. Eu compro lá mesmo. Eu compro várias coisas lá e vou adaptando pra casa que dá super certo. Agora, a maneira de prender o tecido, eu fiz a maneira um pouco diferente, tá, gente? O que que eu fiz? Eu coloquei elásticos, ó. Aqui assim, ó. Tá vendo? Dei uma distância, medi assim, ó. Pra ficar bem justinho, tá? Então eu estiquei bem elástico, medi. E aí coloquei aqui nas pontas. E aí pra colocar, eu acho melhor. Porque eu venho aqui, começou baixinho, ó. Passo um. Estico. Acerto. Tanto, tá vendo, gente? Ó. Tá um pouquinho enrugado, a gente vai acertando. E aí eu venho com essas pregadeirinhas aqui, pra prender em cima, ó. Tá vendo que ficou um poninho? Pois, então eu prendo lá em cima com pregadeira, gente. Pregadeira de cabelo, tá? Aqui no Rio a gente chama de piranha. E aí a gente vai esticando, deixando o mais lisinho que puder. Estiquei bem, ó. Aqui, ó. Tá aqui o meu backdrop. Tá vendo? Feito os tecidos. E aí eu venho aqui no meu foco e dou uma cravada no meu foco, ó. Dou um zoom. Volto pra minha posição e tem um cenário maravilhoso, gente. Olha que lindo fundo, com estrelinha, ó. Ninguém diz que é uma Nara, né? Todo mundo que chegar aqui, que vem, vai falar que é um suboste profissional. E não é. Se essa dica de hoje foi uma dica maravilhosa pra você, foi uma dica que você precisava, amiga, ó. Deixa aquele like e se inscreve no canal pra assistir os próximos vídeos. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui. Mas eu volto, hein. Tchau. 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 Tchau.